Fala meus amigos, Arthur Rosa aqui com mais um vídeo de dicas e hoje eu quero dar uma dica bem bacana para quem está começando aí nesse mercado de fotografia e não sabe qual a melhor forma de divulgar o trabalho de fazer marketing, né? Para mim a melhor forma de fazer marketing é a criação de conteúdos então vamos lá que eu vou explicar o porquê. Quando você pesquisa aqui no Google por exemplo, locais para casar em Fortaleza e você encontra um artigo que te ajude como esse artigo que eu escrevi aqui com 11 locais para a pessoa casar na praia aqui em Fortaleza tem esse artigo aqui bem completo com telefone, com tudo, ajudando a pessoa e aqui no fim do artigo eu tenho uma chamada para ação onde a pessoa pode, precisando de um fotógrafo, clica aqui para receber um orçamento isso me traz diariamente vários pedidos de orçamento esse tipo de conteúdo aqui é o conteúdo definitivo para você mostrar seu trabalho para as pessoas logo no início quando a gente está começando a gente tem bastante tempo porque a gente tem poucos trabalhos para editar a gente tem poucos clientes para atender, então a gente tem que aproveitar esse tempo para poder criar conteúdo crie conteúdo que ajude as pessoas, então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês se você trabalha com gestante por exemplo, cria um artigo lá no seu blog que tem dicas de quais roupas utilizar no seu ensaio de gestante, qual o melhor período para o seu ensaio de gestante então se você trabalha com família por exemplo, como combinar as roupas para a sua sessão de família digamos vai lá 5 pessoas, um vai de rosa, um vai de verde, um vai de vermelho, um vai de amarelo fica aparecendo lá o logo do Google então tipo, cria um artigo que te ajude a ter pessoas mais bem vestidas na sessão e além disso ajude as pessoas a terem fotos melhores porque muitas vezes elas tem essas dúvidas e elas vão pesquisar no Google por isso se elas encontram o seu trabalho lá, você vai sair na frente, vai ser visto e vai vender mais outra dica também que eu acho interessante que está muito em alta é a criação de vídeos como esse que eu estou fazendo aqui agora para tentar te ajudar porque vídeo você mostra a sua personalidade, você mostra quem você é, você mostra o seu estilo de vida e isso te aproxima mais das pessoas né então se você está criando um conteúdo lá que realmente ajuda as pessoas elas vão gostar daquilo e quando elas precisarem de um fotógrafo elas vão lembrar de você então crie vídeos, aí você pode me falar, eu tenho vergonha, eu sou tímido eu não tenho uma câmera boa, nada disso é desculpa você pode gravar vídeo com seu telefone, essa questão da timidez todo mundo é tímido, eu também sou tímido, eu tenho aos poucos melhorado melhorada a minha forma de falar também, eu tenho tentado na verdade né não é fácil, mas nada é fácil na vida se você quer vencer na vida, você tem que realmente passar por cima das dificuldades e correr atrás do que você deseja né e principalmente ajudar as pessoas porque quando você ajuda, elas vão te retribuir de alguma forma elas vão precisar de você se ela não precisar, ela te indica para algum amigo que está precisando então isso já vai começar um relacionamento legal e você vai crescer cada vez mais ao passo que você atrai os seus clientes com esse marketing de conteúdo você vai começar a prestar o serviço e você vai dar o seu melhor para que esse serviço seja bem feito e com isso, você entregando mais do que aquilo que você prometeu você fazendo um trabalho muito bem feito, muito primoroso com cuidado, com carinho essas pessoas vão te indicar e aí começa o marketing de referência as pessoas falando bem de ti não tem segredo, você vai se destacar você vai crescer e ninguém te segura e essa é a dica que eu tinha para hoje espero que vocês tenham gostado se tiver gostado dá um joinha no vídeo assina o canal porque isso significa pra caramba pra gente e até o próximo vídeo um abraço e aí e aí Obrigado.